Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcial Alves e hoje no meu canal vou apresentar para vocês o Compass versão Sport 2022. Ele conta com faróis em full LED, motor 1.3 turbo com 185 cv de potência e 27,5 kg de torque, seta no retrovisor, roda de liga leve e aro 17. Olha que lateral linda, viu gente? Não é à toa que é o SUV mais vendido no Brasil. Gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal, deixar seu like nesse vídeo. Se você quiser conhecer algum modelo novo da Jeep, deixe logo abaixo nos comentários, seria o prazer em fazer um vídeo para apresentá-los, tá bom? Ele conta com assinatura em LED no farol traseiro também, porta-mala com capacidade de 486 litros, banco bipartido 6040, sistema Isofix de cadeirinha. O carro é muito espaçoso, viu gente? Ele comporta muito bem 5 cupantes e tem um porta-mala fantástico para toda a família, tá? Olha que espaço interno, gente. Já tem porta-copos, porta-objetos, né? Saída de ar na traseira, tomada USB e tomada da 12V aqui na parte da traseira também, tá bom? Conta com três encostos de cabeça, cinto de segurança também para toda a família. Um detalhe que é muito legal neste carro é a chave presencial, viu gente? É só estar próximo do carro, você abre e fecha ele, abre também e fecha os vidros do carro, ou porta-mala também, através da presença. Vamos ao que mais interessa neste carro, viu? A novidade, viu? O motor, gente. Eu vou apresentar para vocês esse motorzão 1.3 turbo, viu? Para quem gosta de potência mesmo, quem é apaixonado por motor, assim como eu, agora chegou o momento certo, viu? Vamos dar uma olhadinha. Esse é o novo motor 1.3 turbo, com 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Ele fez de 0 a 100 em 8,8 segundos. Olha que acabamento. Tem muitas marcas que não se preocupam com acabamento, forragem. A Jeep se preocupa muito para diminuir os ruídos do carro, né? Para quem dirige o carro também, isso é muito importante. Modéstia à parte, esse carro é muito lindo, viu, gente? Eu, Marcial, sou muito apaixonado por esse carro, viu? Gostei de convidar você para fazer um test-dry, para vocês também se apaixonarem por esse novo motor 1.3 turbo, viu? Vamos para a parte interna, que mudou muito também. Ele está todo moderno. Esse novo volante da Jeep ficou bem mais moderno também. Este quadro de instrumentos que a Jeep fez para o novo Compass está muito bonito, viu? Ele é digital e analógico, né? Que se comunica com a multimídia também. Ar-condicionado automático Dual Zone. O que é legal desse quadro de instrumentos é que você pode montar ele do jeito que você acha mais legal, né? São diversas configurações para deixar ao gosto do cliente, né? Da forma que o cliente acha mais legal. Já vem com piloto automático também. Você regula o farol de neblina com diversas alturas, o farol de neblina. Ar-condicionado automático Dual Zone. Cada um controla a sua temperatura. Multimídia. Essa nova multimídia de 8.4 polegadas. Já vem com o novo Apple CarPlay Android Auto com espelhamento do celular sem fio. Não há mais necessidade de ter fio também. Isso é muito mais prático. Praticidade. Quem gosta de praticidade é Jeep. Não tem jeito, né? Tudo que a Jeep mais se preocupa é com tecnologia, modernidade, sofisticação. Estar sempre um passo à frente do concorrente. Por falar nisso, olha esse acabamento, gente. Que acabamento fantástico, viu, gente? Já conta com Hold e Sport também. Quem ainda não sabe o que significa essa tecla, convida a vir fazer um test drive para conhecer esse novo motorzinho. Diversos portos-objetos, inclusive alguns escondidos aqui, né? Para o cliente que gosta de deixar alguma coisa guardada, escondida. Esse porto-objeto é bastante grande. Não precisa mais levar o manual, né? Porque tudo hoje é digital. Para a mulherada, olha aí, gente. Para a mulherada que gosta de passar um batonzinho, deixar bonitinho, fica top, viu? Acabamento Soft Touch também. Um diferencial muito grande de uma marca premium como a Jeep é o acabamento do veículo. Ela se preocupa com cada detalhe. Por falar nisso, olha esse novo volante. Jeep. Sinônimo de tecnologia, viu? Só Jeep é Jeep. Esse som original do carro é de ótima qualidade. É contar com seis alto-falantes também. Olha que acabamento do carro também, viu? Já vem com Soft Touch também. Diferente de alguns concorrentes que é muito plástico. Toda vez que você for ver o carro em algum lugar, dá uma passada. Passa a mão. Sinta o carro. Você vai ver que acabamento diferenciado é para poucos, viu? Outro detalhe que vale ressaltar é que ele recebeu nota máxima. Na questão de consumo, né? Recebeu o celuado em metro. Ele já vem com start-stop, economia de combustível, controle de estabilidade de atração. Você pode manter a multimídia que tem câmera de o sensor ligado e desligado dela também. O Soft Touch dessa multimídia é muito prático. É um tablet que você tem em mãos, né? Todas configurações que você pode salvar no seu avatar. Se alguém vier e mexer no carro, depois você volta as configurações originais, né? É muito prático esse veículo, viu? Gostaria de convidá-los para vir fazer um test drive. Estou localizado na Avenida Giovanni Gronk, número 6328, no Morumbi. Meu WhatsApp é 11969-890796. Vou finalizar esse vídeo de uma forma diferente mostrando mais um pouquinho de como este carro é lindo, é fantástico. Finalizando com o acabamento dele. Que acabamento! Só a Jeep consegue entregar um carro com custo benefício tão grande, com tanta tecnologia, com acabamento premium que só a Jeep sabe fazer. Vou mostrar a parte externa do carro também, alguns detalhezinhos da parte externa do carro para quem é apaixonado como eu por carros. Dá uma olhadinha. Olha o desenho deste carro, gente. A Jeep caprichou para você neste carro. Ela caprichou em cada detalhe. O acabamento, os detalhes. Tudo pensando em você, cliente. Somos muito gratos por ter vocês como clientes. Já de antemão, gostaria de pedir, se inscreva no meu canal. Deixe seu like neste vídeo se você gostou do vídeo. Se esse vídeo teve uma certa relevância para você. E novamente, para maiores informações, é só me contatar através do WhatsApp 119-6989-0796. Grande abraço, gente! Tchau, tchau!